Está errado quem acha que tem que ficar longe do abraço durante o isolamento social. E como prova disso, vocês vão conhecer agora o abraço em casa. Para falar comigo é o professor Dr. Aislan Assis, que é coordenador do projeto. Tudo bem, professor? Tudo bem, sim. Eu espero que também esteja bem aí com você e com todos que estão nos assistindo e ouvindo. Muito obrigado. A gente que agradece a participação conosco aqui, professor. Queria que você explicasse um pouquinho sobre o projeto. O abraço é um projeto que eu e um grande número de pessoas, uma rede de pessoas, realizamos desde 2019 através de um programa da UFOP chamado PDIG, que é o Programa de Diversidade e Convivência, coordenado pela Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e Estudantes da Universidade. E o abraço, ele é um projeto de cuidado e acolhimento aos estudantes e também profissionais, servidores da UFOP. E é um grupo terapêutico do tipo aberto que se realizava duas vezes por semana no formato de uma grande roda de conversas e acolhimento aos estudantes, especialmente. Em 2020, nós mantivemos a realização do projeto, mas a partir do momento que foi decretada a quarentena, e a gente começou a enfrentar essa pandemia da Covid-19, nós suspendemos atividades presenciais do projeto e passamos, então, a um período de incubação e construção e criação do Abraço em Casa. O Abraço em Casa é um grupo de acolhimento virtual para estudantes, professores, técnicos e profissionais da UFOP, que é realizado através de uma metodologia desenvolvida pela própria equipe do projeto e que está baseada principalmente na escuta e no apoio psicossocial dos participantes. As sessões são realizadas semanalmente, através de um aplicativo disponibilizado pela própria universidade, então, não há custos extras para isso, né? E as pessoas da UFOP podem participar de onde estiver, né? Então, o Abraço em Casa, ele veio para fazer exatamente isso que você disse, resgatar os vínculos, acolher e apoiar as pessoas que estão em sofrimento neste momento de dura crise sanitária, mas também que elas possam, onde elas estiverem, né? Elas possam receber o cuidado e o acolhimento que precisam, né? Com certeza, principalmente nesse momento agora, né, professor? A gente sabe o quão é importante a gente receber o acalento de um abraço, né? De alguém que nos escute, isso é muito importante. E, anteriormente, conversando com o senhor, o senhor me disse também que tem um projeto muito interessante e importante e necessário, principalmente nesse período de agora, que é o acalento, que é um abraço em casa, né? Com os moldes do abraço em casa, mas voltado também para os profissionais da saúde, não é isso? Exatamente. Os grupos de acolhimento são modalidades, são dispositivos de cuidado do campo da saúde mental, né, que nós utilizamos. No entanto, a nossa experiência e, principalmente, estudando, a gente percebeu que os grupos de acolhimento são muito úteis, né, em diferentes cenários. E aí a gente pensou, e como eu te disse, de começar a construção de grupos de acolhimento, inicialmente, em territórios com muita vulnerabilidade e sofrimento mental, né? No entanto, a quarentena nos impediu de continuar a realização e a construção dos grupos de acolhimento de forma presencial, mas também despertou em nós a possibilidade de continuar a construção desses espaços de cuidado de forma virtual, inclusive para alcançar aquelas pessoas que não seriam alcançadas na versão presencial, né? E quem são essas pessoas? Talvez as pessoas, assim, que tomaram a maior importância nessa quarentena, que são os profissionais de saúde, né? Os profissionais de saúde são pessoas como nós, trabalhadores e trabalhadoras, mas que têm uma dura missão, sempre tiveram, mas agora me parece que está ainda mais crítica, né? Que é cuidar das pessoas que estão adoecidas, que estão internadas em hospitais, mas que também procuram diariamente os diferentes serviços de saúde, né? Os profissionais de saúde são, assim, talvez as pessoas mais importantes nesse momento da pandemia, né? Por estarem exatamente no que eles estão chamando de linha de frente. E o atendimento a essas pessoas ainda segue bastante precário, né? Seja para eles realizarem os seus trabalhos ou seja também no sentido de cuidar da saúde deles, ou seja, cuidar de quem cuida. E foi assim, nesse pensamento, pensando nessas pessoas com muito carinho, mas também com muito cuidado, nós criamos o Acalento. O Acalento é o grupo de acolhimento virtual para os profissionais de saúde de Ouro Preto. Ele acontece quinzenalmente. Ele é coordenado por mim e também por duas pessoas da saúde mental do município de Ouro Preto, que é a Cristine Viana, coordenadora do CAPES Infanto Juvenil, e a Paula Alves Brito, que coordena a rede de atenção psicossocial do município. Juntamente com uma rede enorme de estudantes de vários cursos da UFOP. E o que nós fazemos? Nós realizamos sessões de acolhimento a essas pessoas quinzenalmente, também por aplicativo gratuito e livre, e a gente se disponibiliza a escutá-los, mas principalmente a apoiá-los nesse momento de trabalho duro, cansativo e perigoso. Então, o Acalento, ele é um espaço de cuidado exclusivo para os profissionais de saúde, e nós estamos ali quinzenalmente, todas as, quinzenalmente, às sextas-feiras, às 19 horas, construindo esse espaço de cuidado a essas pessoas. Inclusive, quero deixar aqui o convite a você e a todos que estão nos vendo e escutando, porque hoje, dia 3 de julho, teremos mais uma sessão do Acalento, e deixo aqui o nosso carinhoso convite aos profissionais de saúde que precisam, merecem o cuidado e o acolhimento de todos nós. E para eles participarem, tem algum link que a gente pode indicar o perfil do senhor? Sim, nós temos aqui um cardzinho com todas as informações, inclusive com link, assim também como o nosso convite especial do Abraço em Casa, que vem com as informações e o link para acessar o grupo virtual de acolhimento. Tá certo, convite feito, parabéns pelo projeto, tão necessário, principalmente durante esse período de agora. Obrigada, professor, pela participação. Obrigado a vocês, eu só queria deixar aqui o meu agradecimento por essa oportunidade maravilhosa, e também agradecer as pessoas que participam, seja na construção dos grupos de acolhimento, mas também na participação. Recebam todos aí o nosso forte abraço. Obrigada. Obrigada.